O clima esquentou no debate para a Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Globo nesta quinta-feira 3. Guilherme Boulos, pessoal, em um dos momentos mais marcantes da noite, fez referência ao caso de Suzane Von Richthofen ao criticar o comportamento de Pablo Marçal, PRTB, seu adversário na disputa. O embate chamou a atenção pelo aumento de tensão, já que Marçal, até então, tinha se mantido mais calmo nos debates anteriores. Em tenda o ocorrido durante o debate, Boulos manifestou surpresa com a postura mais tranquila de Marçal, contrastando com suas participações anteriores, em que ele havia protagonizado discussões acaloradas, especialmente com José Luiz da Atena, candidato do PSDB. O assessor de Marçal, inclusive, chegou a se envolver em uma confusão física com o marqueteiro de Ricardo Nunes, atual prefeito. Boulos alfinetou, esse perfil pacífico me soa estranho, como um lobo em pele de cordeiro. A declaração, seguida pela referência ao polêmico caso de Richthofen, elevou a tensão entre os candidatos e fez Marçal responder com mais firmeza pela primeira vez, quebrando sua postura contida. A referência ao caso chocou parte da audiência e rendeu repercussão imediata nas redes sociais. A troca de farpas marcou um ponto alto no debate, trazendo à tona a competitividade acirrada que está moldando a corrida eleitoral em São Paulo.